Brinda comigo aqui, beba um água, se hidrate, se mantenha saudável. Pessoa saudável na nossa redação é ela, Kelly Martins. Divide tela aqui comigo, por favor. Minha querida, muita gente quer saber, afinal de contas, a gente falou aí do tempo, que deu uma virada, que agora ficou quente de novo. Corremos o risco da próxima semana, esse tempo, voltar a ficar frio novamente, né? Mas para hoje e amanhã, como que fica? Rúdi, exatamente. Há uma previsão de frente fria, sim, a partir do dia 14 de julho, aqui em Mato Grosso do Sul, inclusive congelada. Mas ao mesmo tempo, os especialistas, os meteorologistas, dizem que não será tão rigoroso esse frio como foi na semana passada. Mas vem frio, sim, aqui para Três Aguas. Essa terça-feira, Rúdi, amanheceu com uma temperatura amena aqui na cidade, viu? O friozinho prevaleceu até umas 8 horas da manhã e depois a temperatura começou a subir com o céu ensolarado, que é como está agora. Essa massa de ar polar que ainda prevalece aqui na Costa Leste no período da manhã, tem feito ficar o período da manhã e o período da noite mais friozinho, aí em torno dos 12, 14 graus. Vamos ver aqui na tela como é que ficou? Olha só, Três Aguas amanheceu com 12 graus. Aquele friozinho que nós já estamos acostumados desde o mês de junho, porque o inverno foi acabando. Nós sempre falamos aqui que o inverno foi antecipado. No finalzinho de outono já começou essa frente fria. Então permanece no período da manhã 12 graus e ao longo do dia subindo aí com o sol prevalecendo, o céu aberto 27 graus. Bataguaçu, 12 graus também, 26 graus de máxima. Paranaíba, 12 graus, 29 graus de máxima. E aparecido do tabuado, 12 graus, 27 graus. Então esses municípios aqui da Costa Leste estão continuando com as mesmas temperaturas com essa massa de ar polar. Temos outros municípios também aqui do estado. Vou pedir para colocar aqui na nossa tela, fazendo o favor. que apareceu do tabuado. Nós também temos Brasilândia, que registrou 11 graus, 28 de máxima. Inocência aí liderando dos municípios com a menor temperatura, 9 graus. E 27 será a máxima para essa terça-feira. E água clara, 12 graus e 28 graus. Agora vamos verificar também, Rúdio, como é que fica esta quarta-feira, né? As pessoas vão ter que sair água azalhada de casa ou não? Vamos colocar aqui na tela, quarta-feira, como é que fica? Três agoas, 11 graus amanhã. Então, ó, está menor a temperatura do que hoje, que foi 12 graus. Então tem que sair, sim, Rúdio, de paletó aí, porque ao longo do dia pode até tirar a paletó. Mas no início da manhã é importante estar agasalhado. 28 graus de máxima para quarta-feira. Bataguaçu, 10 graus e 27 graus de máxima. Paranaíba, 12 graus, 29 graus a máxima. E aparecendo o tabuado, registra amanhã 11 graus no período da manhã e ao longo do dia 28 graus. Vamos ver como é que fica Brasilândia agora e Inocência também. Brasilândia, 11 graus amanhã lá na região, 28 a temperatura máxima vai ser registrada. Inocência, 9 graus e 27 graus. Permanece mais ou menos o que foi registrado hoje. Água clara, 12 graus e 28 graus de máxima. Essa é a previsão, Rúdio, para amanhã. Vamos ter um clima ameno, continuando essa semana e aguardando o frio da semana que vem. O que preocupa, Rúdio, nesse momento é o tempo seco, essa forte estiagem. Sem chuva, tempo seco, é importante o cuidado com a saúde e manter aí todos os cuidados com a hidratação. Eu volto com você. Tá certo. Muito obrigado, minha querida. Um abraço pra você. Daqui a pouco a Kelly volta também com muito mais notícias.